Bom dia, gente! Hoje é domingo, eu já começo o meu vlog da faxina. Vocês pra me fazerem acordar cedo mesmo. Eu tive muita dificuldade de acordar cedo quando não era necessário, digamos assim, se não tivesse um compromisso muito específico ou se eu tivesse que trabalhar, sabe, horário certinho e tal. E hoje, né, eu tenho conseguido nesses últimos meses acordar cedo por causa de vocês, pra conseguir bater as minhas metas, o meu compromisso com vocês. Então eu sou muito grata a isso também, a todas vocês, como eu sempre falo, vocês estão sempre aqui comigo e também as coisas que vocês têm me proporcionado a atingir objetivos, fazer coisas novas, me desafiar, coisas que não é fácil pra mim. Então hoje o Gabi foi trabalhar mais cedo, ele teve que estar na confeitaria às oito, né, e aí acordou tipo sete e pouco. Então eu decidi acordar junto com ele pra fazer esse vlog já da faxina, então imagina pra mim acordar cedão pra faxinar, minha filha. Isso era inimaginável em certa época da minha vida. Mas eu quero postar o vídeo pra vocês hoje direitinho às três horas, então eu tenho que fazer isso e eu fico feliz. Então, gente, eu vou começar pela cozinha hoje, normalmente eu começo pela varanda, né, eu varro toda a varanda e tal, só que ela ainda tem roupa de ontem que ela veio, então eu decidi que vou... O que que acontece? Um dia a gente jantou e já tem louça aqui, apesar de eu ter lavado tudo ontem, tem louça aqui da janta, também vou guardar as que eu lavei ontem. Vou dar uma geral aqui, aquela limpeja boa e tal, tirar o lixo. Vamos lá, vamos lá. Gente, eu costumo botar esse mistolinho aqui, ó, no meu fogão, aqui em cima da placa, da placa não, dessa coisa aqui que eu tenho, pra limpar a gordura. E eu botei aqui dentro do forno também, tá, às vezes cai uma coisinha ou outra, uma gordura. Só que esse aqui tem um cheiro muito forte, que é tão lindo, que eu tô até abri a janela. E um que tem um cheirinho melhor do que esse, mas eu não sei se é tão potente, sabe? Eu tô testando esse aqui ainda pra ver se é mais potente que o outro. Olha, esse aqui é o detergente que eu uso, um litro e meio de maçã lá do continente, e eu lembro que foi muito baratinho, tipo, sei lá, um pouco ou menos de um euro. Isso aqui tá durando muito, porque é um litro e meio, eu lavo muito a massa. Tchau, tchau. Gente, se vocês já viram eu lavando roupa muitas vezes, eu vou botar roupa de cama pra lavar e mais produto que é do colchão. Então, me aguardem. Gente, eu gosto bastante nesse produto aqui, ó. pra limpar o vaso sanitário, né, que é o Neo Blend, que vem com um chibu. E também eu passo no nosso box. Eu uso esse limpar vidros aqui pra limpar os espelhos, janelas, e o box também. Porque esse negócio aqui é poderoso. Eu sei que ele é poderoso porque ele tem cheiro muito forte, sabe? E aí, gente, não saiu tudo com só um negócio de vidros ali na parte de dentro do box. Então, eu vou... Isso aqui é só um brilhador, a gente sabe? Não é mais o que tinha aqui dentro, já limpei tudo. Eu vou botar um pouquinho de vestígula líquida aqui. E... E esse coisinho, assim, ó, de limpador mutiloso, sabe? Pra poder limpar a vida, tá bem ruim a equipe. Bom, gente, já fiz o banheiro. Só falta passar o pano, né, porque eu vou deixar por último, né, varrir e tudo. Só que aqui a sala tá uma bagunça. Deixa eu explicar pra vocês. Ó, porque eu botei o edredom aqui, que ele já tava limpo. E aí, botei aquele veneno pra passar nos tecidos biodegradável. Botei aqui no sofá de novo. Botei no tapete, tudo, 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 tudo. Só que eu tenho que arrumar agora essa bagunça. Tenho que organizar essas coisas ali. Eu sempre deixo os produtos de limpeza à mão. Eu gosto muito de ver em time-lapse a organização, né? Porque me dá, tipo, um alívio no coração, assim, quando eu vejo das minhas blogueirinhas favoritas, né? Das minhas youtubers. Eu gosto quando elas põem em time-lapse, assim, né? Pra eu conseguir ver elas organizando, do jeito que elas fazem e tudo mais. Por isso que eu faço isso também. Deixo em time-lapse pra vocês verem. E ter esse alívio no coração quando terminar. E ter esse alívio no coração. E ter esse alívio no coração. Gente, a câmera tava quase acabando a bateria, então eu tive que botar pra carregar. Então já varri toda a casa e agora eu vou passar pano. Eu quero mostrar pra vocês os produtos que eu uso pra passar pano na casa. Enquanto isso, eu quero dizer pra vocês que eu tô vendo aqui o podcast do Micas Lira com o Cristian Figueiredo. Pra quem é das antigas aí no YouTube, né? Que vi ainda, a partir de 2012, já 2013. Eu via, deixa eu ver... Em 2010 eu via Felipe Neto e PC Sequeira. Depois eu só via eles, só esses e tal. Daí em 2012, uma amiga me apresentou a Alice Salazar com maquiagens. Daí eu me apaixonei por maquiagens também. Eu voltei a ver o YouTube... Ou melhor, não voltei a ver o YouTube. Eu já via o PC Sequeira e o Felipe Neto. Mas eu comecei a ver que o YouTube tinha outros assuntos, né? E tinha outras pessoas, não só o PC Sequeira e o Felipe Neto. Aí comecei a ver eles Salazar, Camila Coelho. E também o Cristian Figueiredo e o Lucas Lira. E o Lucas Lira eu acompanho até hoje. Eu adoro os daily vlogs dele, né? Eu amo a Bruna também, a mulher dele. Então, assim, pra mim, ver o crescimento é muito legal, né? Também é legal ver os dois juntos. O Lucas Lira e o Cristian Figueiredo. Que na época eles cresceram muito juntos, assim, né? Era tipo o PC Sequeira e o Felipe Neto na mesma época. Daí, depois de um tempo, foi o Lucas Lira e o Cristian Figueiredo. Então, agora vendo os dois juntos, sabe? Com família, crescidos, assim, né? Crescidos no sentido de cresceram muito profissionalmente também. E pessoalmente é muito legal pra mim. Eu fico muito feliz. Aí eu fico limpando aqui e ouvindo os dois conversando. Eu adoro essas coisas. Então, é muito bom. Ó, eu vou pegar aquele balde da água que eu tirei. E vou usar pra limpar a casa, que é uma água limpinha. Mas, que eu, a princípio, não usaria pra outras coisas. Vou ter que dar uma varrida aqui. O paninho que eu uso é esse, ó. Esfregona. Que eu uso assim, desse jeito. É muito comum esfregona assim. Eu não uso rodo, né? Lá no Brasil eu usava rodo e pano. Mas aqui não. Então, eu vou botar a clorofina. Aí eu misturei. Isso aqui também, que é por chão, tá? Mas aí é por chão de cerâmica, na verdade. E esse ajax aqui de massa verde. É muito bom. Cheio de massa verde. Gente, agora só faltam algumas coisinhas pra mim finalizar. Essa ring light. Vai pro meu espaço de trabalho aqui. Deixar organizada. Essa escada. Eu vou botar lá na cozinha. Mas primeiro eu tenho que botar essa cama elástica. E pra dentro do storage. Eita, mas daí tem outra coisa aqui dentro. Calma, calma, calma. Ai. Toalhinha. Deixa eu ver isso aqui. Tá com clorofina. Eu não posso me esquecer. Porque eu não... Ai. Espero que eu não me esqueça. Deixa eu guardar este. Estes aqui provavelmente eu vou usar ainda. Deixa aqui. Aqui vamos tacar a rádio em tudo. O banheirinho ficou assim. Aquele pano ficou ali porque eu vou dar mais uma lavada ainda no box. Quando eu for tomar banho. Aqui os nossos coisinhas pra botar roupa suja. Aquele espelho o Gab tem que pôr depois. É isso. Tudo limpei. A sala também. Tudo organizadinho, mais ou menos, né? Ali a minha plantinha caiu todas as... Vou ter que ver o que eu vou fazer. As coisas de produto ainda que eu vou usar. Que eu vou passar mais veneno. Ó, gente. Se alguém sabe se essa minha plantinha vai dar mais flores. Ela tá com umas folhas assim. Eu acho que... Não sei. Vamos ver a raiz. Tem raiz que tá assim. Mas tem raiz que tá verde, ó. Vou botar um pouquinho de água nela. Eu não boto muito, sabe? Eu ponho um pouquinho. Eu não sei se isso tá certo, se tá errado. Vou deixar ela aqui por enquanto. Tem muita roupa. Depois eu vou ver o que tá seco, o que não tá seco. E é isso, gente. Eu vou agora terminar o vlog por aqui. Esse da faxina também. Porque eu só vou botar o balde ali no vaso, né? O balde de água suja. Vou botar esfregando pra secar. Vou passar uns vídeos pro computador. Enquanto ele tá se ajeitando, eu vou almoçar também. E é isso. Vou editar e postar pra vocês. Então eu preciso terminar o vlog pra postar logo pra vocês. Então, se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal. Eu sempre gosto muito da companhia de vocês. E fico muito feliz. É isso, até a próxima. Tchau!